Aê caralho, é nóis que tá meu mano Glenn, vai tomar no cu filha da puta Aê Glenn, tá trabalhando com furadeira cachorro, qual foi, qual foi Amorilão Azevedo porra, de leve, tranquilão, tranquilão Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar com a minha furadeira Vou te furar, vou te furar, vou te furar com a minha furadeira Vou furar, rasgar, furar, rasgar, furar, checa da nega Vou furar, rasgar, furar, eu vou rasgar, checa da nega A moreninha eu tô furando, a loirinha eu tô furando A morena eu tô furando, e ô Glenn é porra A moreninha eu tô furando, a loirinha eu tô furando A morena eu tô furando, fala aí Glenn é Calma aí que acabou o beat, vou botar o beat de novo, nem pra salvar o beat aí de dois minutos, o beat não tem nenhum minuto Glené, tomar no cu Glené, porra Glené, cê já foi melhor hein filha da mãe. Eu vou botar na tcheleca, eu vou botar na tcheleca, eu vou botar na tcheleca, a orinha não pega, morena não pega, pega Ruivinha não pega, novinha não oita, leirinha não pega, morena não pega, pega Já peguei da minha exi, to pegado na pepeca Leirinha não é pega, morena não é pega, pega Ruivinha não é pega, novinha não é oita Leirinha não é pega, morena não é pega, pega Pega, 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 ó, pega O Glenn aí te pega, e o beat pega, pega E o beat te pega, o Glenn aí te pega, pega Tá, já vai, 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 vai Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar com a minha fradeira Vou te furar, vou te furar, vou te furar com a minha fradeira Vou furar, rasgar, furar, rasgar, furar, tchecada, nega Vou furar, rasgar, furar, eu vou rasgar, tchecada, nega A moreninha eu tô furando, a loirinha eu tô furando A moreninha eu tô furando E o Glenn é porra A moreninha eu tô furando A loirinha eu tô furando A moreninha eu tô furando Fala aí Glenn é Calma aí que acabou o beat Vou botar o beat de novo Nem pra salvar o beat aí De dois minutos O beat não tem nenhum minuto Tomar no cu Glenn é Porra Glenn é Você já foi melhor hein filha da mãe Eu vou botar na tcheleca Eu vou botar na tcheleca Eu vou botar na tcheleca A moreninha nós pega Morena nós pega Pega Ruivinha nós pega Novinha nós Oi Tchau A moreninha nós pega Morena nós pega Pega Já peguei da minha ex E tô pegado na pepeca A moreninha nós pega A moreninha nós pega Pega Ruivinha nós pega Novinha nós Oi Tchau A moreninha nós pega A moreninha nós pega 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 O Glenn é Te pega E o beat Pega Pega E o beat Te pega O Glenn é Te pega Pega Já vai 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 Pega 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 Pega